Oi meus amores, outro dia por aqui. Como eu falei com vocês no vídeo anterior, esse vídeo é continuidade do outro vídeo, especial do aniversário da Gabriele. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, recheando o bolo de corte, tá? Confeitando o bolo da mesa. E vou mostrar pra vocês como que ficou nossa estrufa, nosso brigadeiro. Então fique ligadinho aí, pra ver como que vai sair essa comemoraçãozinha da Gabriele. Já peço a você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez ainda, não se inscreveu no nosso canal. Se inscreve aí, não custa nada não, é só apertar no botãozinho vermelho. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares, com as amigas das amigas, chama todo mundo. E vem pra cá pro nosso canal que tem bastante conteúdo legal. Deixa aí também o seu like pra ajudar na divulgação do nosso canal e ajuda muito. E comenta aqui o que você está achando do nosso vídeo. Quer saber como vai ficar essa comemoraçãozinha da Gabriele? Fique comigo até o final, você não vai se arrepender. Bom, meus amores, continuando aqui o nosso vídeo, outro dia. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou nosso bolo de corte. Ficou assim, ó. Não sei se tá bom pra vocês verem aí direita. A cozinha aqui é muito pequena. Ó, ficou assim, fofinho. O que que eu fiz aqui pra me rechear ele? Eu cortei ele no meio, ó. Ó, cortei ele no meio. Vou pegar a própria forma que eu deixei ele aqui, cobrir com esse plástico. Puxa aí, filha, por favor. Agora eu vou botar a talba pra lá. Vou colocar essa parte aqui de cima da banda ali dentro do... Deixa eu tentar pegar aqui pra não quebrar a mão pra baixo. Botar aqui dentro, gente. Vou tirar essa daqui, vou botar ela pra cá. E vou tentar pegar essa parte aqui e vou fazer assim, gente. Pra não ter perigo de ir, ó. Porque ele tá meio grudando aqui. Ó. É um balabarismo, né, gente? Como que ele ficou aqui. Com essa forma. Saiu certinho. Ó. Aí agora... Eu vou vir com a faca, gente. Vou fazer assim, né? Ó. Porque aqui em casa a gente gosta do bolo bem molhadinho. Então vou fazer assim, né? Toda. Lembrando, gente, que esse bolo aqui vai ser enrolado no papel alumínio. Eu vou fazer nele todo assim, gente, ó. Não tem importância se cair no de lado. Isso aqui, gente, é leite com leite condensado, tá? E como eu falei com vocês ontem, o recheio desse bolo, ele já tá pronto. Que é de doce de leite que ela... É... Quer, né? Esse doce de leite aqui meu esposo comprou. Ô, moçosa. Meu esposo comprou, gente. Esse doce de leite aqui, acho que tem um em quilo e duzentos aqui. Comprou dois potes. Entendeu? Aí eu vou colocando aqui, ó. Vou colocar e depois eu vou sair puxando, né? Agora tá tudo, ó, coberto. O doce. Usei os dois potes de doce, tá, gente? Tudo. Agora aqui são elas, né? Vamos ver pra colocar a parte de cima aqui, né, gente? Agora a gente dá uma ajeitadinha aqui no saco. Ó. E vou vir com a parte de cima, gente. Com a parte de cima. Que na verdade vai ficar sendo a de baixo. É. Dá uma puxadinha no saco assim, pro bolo encaixar bem, ó. E agora o balanço de novo a nossa caldazinha de leite com leite condensado e molho a parte de cima também toda. Ele vai voltar ali pra geladeira, gente, até uma hora antes da festa. Eu vou deixar ali ele na geladeira, pegando aqui o gostinho, amolecendo aqui, tá? Agora eu fecho. Não sei se o papel vai dar pra... Não vai dar pra fechar tudo, porque tudo mais... Não vai dar pra fechar. Aí, ó. Agora volta pra geladeira de novo. Agora, meus amores, eu vou confeitar o gosto da mesa. Vou utilizar esse prato aqui, gente, porque na verdade eu esqueci de comprar aquelas... Aquelas forminhas, né, aqueles pratinhos pra isso que... Gente, vou tirar aqui, hein, pra vocês verem como é que ficaram. Eu não ia virar o prato, mas eu achei melhor fazer assim, ó. Vou puxar aqui pra ver. Olha lá, caraca! Gente, ficou muito rechado. Faz o quê? Ah, meu Deus. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Chegar um pouquinho pra cá, pra vocês verem. Vou rasgar esse plástico aqui. Vamos ver. Olha, tá bem molhinho. Vixi, os plásticos estão saindo tudo, né? Gente! Tá bem molhadinho, ó. Vocês podem ver. Gente do céu, maravilha! Olha! Ficou lindo, gente. Tá lindo, filho? Tá bem molhadinho. Deixa eu te fazer de baixo. Vem ver, Gabriel, seu bolos. Minha filha resolveu ir lá fora, gente, e comprar, ó, esse... Esse discozinho aqui, ó. Pra gente colocar o bolo aqui em cima. Então, vamos lá ver o que vai dar isso aqui. Eu vou centralizar ele aqui. Ah, gente, ela comprou isso aqui também, essa balharina, ó. Mas eu só vou colocar depois, né? Eu vou colocar agora. Vou confeitar primeiro e tudo e depois coloco em cima. Lá na mesa. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Oi, que medo. Deixa eu ver se tá no meio direitinho. Opa! Vamos ver. Eita! Saiu bonito, hein? Enquanto eu vou confeitar aqui o bolo, ela tá ali, enrola uns docinhos, né? Eu fiz essa ganache aqui, gente, ó. Ó. Olha como é que tá isso aqui, gente. Agora seja o que Deus quiser, né, gente? Eu vou jogar aqui por cima. Vai escolher muito. Eu vou jogar ele aqui por cima e vamos ver o que vai dar, gente. Agora, gente, vamos vir espalhando. Ó. Vai rodando ela aí. Gente, ó, vocês sabem aí, eu já falei aqui no nosso canal, eu não sou confeiteira, não sou boleira, tá? É a primeira vez que eu tô tentando confeitar um bolo, gente. É a primeira vez que eu tô tentando confeitar um bolo. Tô bom, gente. Deixa eu ir escorrendo assim pra ficar aquele efeito. Mas é isso que eu tô tentando fazer. Tá bom. Ai, gente. Eu tô um pouquinho orgulhosa de mim, sabe, gente? Porque eu nunca fiz. E depois pra limpar? Eu nunca fiz, sabe, gente? Mas o troço grudou aqui que não quer arrumar, não, gente. Quero ver como é que tá. Eu quero fazer esse efeito assim, tipo mesmo assim, caído, sabe, gente? Aí eu vi o vídeo que a moça falou que eu tenho que ir fazendo assim, ó. Ó, aonde eu quero que ele caia, eu vou botando assim, ó. Quero fazer tipo esse xisco mesmo. Drip. Drip cake. Aí eu vou fazendo aqui, gente, ó. Devagarzinho. Esse daqui saiu grosso, né? É porque o papel, gente, tá grudado na minha zona. A tábua. A tábuazinha aqui, ó. Minha filha, com o proto grudado. Aí, gente, eu vou botando aqui assim pra ele dar aquela caidinha, tá? Mas eu acho que já caiu nele todo, né, filha? É, tá bom. Aqui. É pra ele ficar meio desconstruído com ele, gente. Caraca, fiz quase um efeito de brilho aqui em cima, hein? Meus amores, olha como ficou essa obra de arte aqui. pra quem nunca fez, né, gente, ó. Primeira vez pra quem nunca fez. Ficou bom, hein, gente? Ficou bom. Agora eu vou botar na geladeira agora, tá? Vou botar na geladeira pra começar a cortar o bolo de... de corte. Olha, gente, eu cortei aqui, ó. Cortei assim. no comprimento de um dedo, tá? Deixa eu botar mais pra cá pra vocês verem. No comprimento de um dedo, tá? E na largura também de um dedo, ó. Então, o pedaço está saindo assim, ó. Que eu tô enrolando, ó. Nossa, tô rechudo mesmo. Tá saindo assim e tá ficando assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Assim. Dessa grossura aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer... Vou enrolar todo ele no papel alumínio. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Demos hoje algumas horas ali na geladeira. Agora nós já estamos se arrumando pra ir pra igreja, né? Já estou quase pronta e vou fazer o acabamento dele aqui. Acabar de fazer o acabamento. Olha aqui, ó. Aquele bolo de corte nos rendeu 58 pedaços. E pedaços bons, tá, gente? Ó. Largo. Comprido. Tá vendo? Olha aqui como que ficou o nosso docinho. Ó. Como eu disse pra vocês, a trufa, filha. Como eu disse pra vocês, gente, não é festa. Só um bolinho mesmo com refrigerante. Os docinhos, a trufa, a gente fez porque tinha doce sobrando aqui. A nossa trufa ficou assim, gente. Todas elas, ó. Olha como ficou bonitinha. Ó. Rendeu quantas trufas? Não sei. Agora ela vai colocar aqui, gente, o topo do bolo aqui, ó. Pra vocês verem. Ela vai escolher ali onde ela quer colocar. Ai, tá ficando bonita, gente. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Aí, o nole dela. Deixa eu tirar aqui vocês aqui um pouquinho, criança. Criança não. Meninas. Ela tá colocando aqui. Ah, gente, se dizer aí a verdade, tá? Ela vive falando isso. Ninguém faz nada, só eu. Gente, mas fala aí. Deixa aí nos comentários. Ficou bonito o bolo, não ficou? Pra eu que nunca fiz, né? Nunca confeitei, nunca fiz bolo assim. Eu achei que ficou bonito. Aí, a bonequinha que ela escolheu. Gente, realmente, é tudo improvisado, tá, gente? Olha, gente, ficou assim, ó. Com o nome dela aqui no topo, esses dizeres, ó. Ficou assim, então, o nosso bolo da mesa, tá? Nosso bolinho da mesa. Ó. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando aí. Já deixa aí nos comentários. aí, gente, isso aí, ó. Aniversariante aí. E ficou assim, tudo assim, ó. Os docinhos, a trufa, o bolo. Ó. Gente, agora vamos cantar o parabéns aqui, ó. A Gabriele. Acendei a velinha aqui no bolo. Consegui acender aqui, né? Essa vela, ela é difícil de acender. Quase que perde o bolo, quase que o bolo vira. Ei, vai lá, criança. Vai, criança. Cabeça. Ela é difícil. E a vida não tem, Eu vou te ver. 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 Gente, assim terminou o aniversário da Gabriele. Esse bolo aqui nós vamos levar pra casa, ó, pra gente comer, né? Olha como é que ficou. Gente, na hora de acender a velhinha, olha o que aconteceu, o bolo quase caiu, ó. Aí esbarrou a mão, mas deu tudo certo, gente. Mas deu tudo certo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação do nosso canal. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares, que as amigas das amigas vivem pra cá. Me siga também lá, vai com Deus, me siga também lá no Instagram também, porque lá você sempre vai no spoiler antes de chegar aqui. Quero te pedir também, viu, esse vídeo até agora ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, é só apertar no botãozinho vermelho. Fiquem todos com Deus, até a próxima! Não esqueça de deixar parabéns pra mim aí embaixo, hein, tô de olho em tudo, hein? Deixa parabéns pra mim. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!